Você está querendo trocar de carro e quer levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro? Ótima escolha! Então vem para a Globo Renault do bairro Glória, porque a Globo Renault do bairro Glória, nesta semana, não vai perder negócio. Bom dia, Nício! Bom dia, Fábio! Com certeza, a melhor negociação está aqui. Você é frutista, CNPJ, PCD, pessoa física e procure o meu nome, Nício, eu vou facilitar tudo para você. A melhor avaliação, os melhores carros estão aqui e ofertas especiais só para você ver esta semana. Azenha logo! Fica fácil baixar a loja. Rua 15 de novembro, 3.622, no Glória. E o telefone 3402-3000. Vem logo! Vem para a Globo Renault do bairro Glória, porque esta semana você vai levar o seu Renault zero quilômetro para casa. Olha só a primeira oferta que eu tenho para você aqui na Globo Renault do bairro Glória. Renault Kwid Life, quatro portas a partir de R$ 32.490. R$ 32.490, para esta semana tem Renault Sandero Expression 1.0 completo a partir de R$ 43.990. R$ 43.990, para esta semana Renault Captur a partir de R$ 79.990. A partir de R$ 79.990. Na linha zero quilômetro tem Renault Duster Uroc Expression 1.6 completa a partir de R$ 62.500. A partir de R$ 62.500. Na Globo Renault do bairro Glória tem também o setor dos seminovos. Olha só esta oferta, Livante 60.8, esta com apenas 18 mil quilômetros rodados. O ano é 2016, está impecável por R$ 49.900. R$ 49.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este HB20 1.6, ele é câmbio automático. É completo 2015 por R$ 42.900. Apenas R$ 42.900. Então vem, vem para a Globo Renault do bairro Glória, porque nesta semana você vai levar para a sua garagem um Renault Zero Kilômetro. RENAU ZERO KILÔMETRO RENAU ZERO KILÔMETRO RENAU ZERO KILÔMETRO RENAU ZERO KILÔMETRO